Olá, boa tarde. A nossa aula de hoje é de geografia, tá bom? Nós vamos falar sobre o lugar de vocês na sala de aula, tá bom? Nós temos aí um jogo rápido e pede pra vocês colocarem quem senta à frente de vocês, atrás de vocês, à direita, à esquerda. Então, nós vamos lembrar, nós vamos pegar, vocês lembram do lugar de vocês na sala? Dos materiais onde ficam? Do armário? Então, olha só, já lhe vai fazer uma pergunta pra vocês e vocês vão tomar como exemplo pra memorizar o lugar do Gabriel, por exemplo. O Gabriel senta lá na frente, vocês lembram? Quem senta à frente do Gabriel? Tem alguém sentado à frente dele? Não. Quem senta atrás do Gabriel? Quem lembra? Quem senta à direita do Gabriel, do lado do armário? Luiz Otávio, isso. Quem senta à esquerda do Gabriel? O Antônio, isso. Então, vocês vão responder essas perguntas na página 20, lembrando do lugar de vocês. A direita de vocês é o lado do armário, tá? Onde fica o armário da nossa sala. À esquerda, o lado da janela. Então, a Luísa, o Davi, a Bianca, o Guilherme, quem senta à direita deles? Não senta ninguém, né? É a janela e do lado deles, à esquerda deles, não tem ninguém, tá bom? Tem também a planta e a maquete da nossa sala de aula, representações de sala. Olhando aí nesses exemplos de plantas baixas, né? Uma visão vista de cima da sala, qual vocês acham que se parece mais com a nossa? Essa segunda imagem, só acrescentaria aí, pessoal, tem uma, duas, três, quatro fileiras. Então, a fileira da Luísa, do Antônio, do Gabriel, do Luiz Otávio, tá faltando uma fileira aí, que é a fileira do Nelson, tá bom? Então, essa daqui é a que representa melhor a nossa sala de aula. Tem aqui, ó, até a mesa da tia, tá no mesmo lugar. Aqui o quadro, o armário. Então, na página 24, tem também uma exposição de carteiras, né, que é feita por maquete. Na página 26, que está pedindo para fazer o desenho da sua planta baixa e identificar as carteiras do nome de cada aluno. Será que vocês lembram? Vocês lembram onde cada um sentava? Eu lembro certinho onde cada um sentava. Então, vocês vão responder, fazer esse desenho, de acordo com o que vocês responderam na página 23. Vocês vão fazer o desenho de acordo com essa aqui, acrescentando só a fileira do Nelson, tá bom? Isso daí, pessoal, vocês vão responder e vocês podem mandar algum vídeo ou conversar sobre o lugar de vocês, tá bom? E a gente se vê na próxima aula.